Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode desativar todas as categorias na gaveta de aplicativos do smartphone Poco X5 Pro. Pode ver que ele tem várias categorias, eu até criei essa categoria, ele conta com outras categorias. Se você quiser desativar todas as categorias, você vem aqui nessa opção, aqui você vem na opção gerenciar categorias de apps. Pode ver que ele tem as categorias, você pode excluir se você quiser, ou mudar aqui a ordem se você quiser. E aqui você pode desativar essa opção categorizar apps. Quando você desativa essa opção, você vai desativar todas as categorias aqui na gaveta de aplicativos. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo.